Olá meus amigos do canal Dinis Numismáticas, se você veio da rádio, do site da rádio 94FM Dourados, seja bem-vindo, inscreva-se no canal, ative o sininho e fique atento aos nossos conteúdos, porque está no ar mais um episódio sobre as moedas que você encontra no troco. Sim, essas moedas podem valer alguma coisa e podem aí dar um reforço na sua renda mensal, caso você as encontre aí circulando no comércio. Essa de 25 centavos, ela é comemorativa da FAO, que é um programa de alimentos para o mundo feito pela ONU, de origem da ONU. Então o Brasil participou desse programa durante muitos anos e aqui nessa moeda de 25 centavos também tem uma outra moedinha de 10 centavos, nós vamos falar no próximo episódio, mas esse segundo episódio nós vamos tratar sobre essa moeda de 25 centavos, você vai notar aqui com um pouco mais de detalhe, deixa eu aproximar para você, que aqui tem um lavrador, tá, fazendo uma colheita, ok, em solo, essa moeda de 25 centavos, melhorar a posição para vocês aqui, para que você possa enxergar com um pouco mais de qualidade essa moeda, pois é, olha só, essa moedinha aqui de 25 centavos, ela é a comemorativa da FAO, ela pode chegar, aqui para você conferir que é de 25 centavos mesmo, ela pode chegar até 120 reais, uma moedinha que vale 25 centavos, chegar a 25 reais é um valor realmente considerável, ok? Então se você não sabe como vender essa moeda, se você achou no troco, não sabe como vender, tem o nosso e-mail aqui nos comentários, não é na descrição, nos comentários, na descrição você tem todos os horários dos programas da 94FM e também alguns locais onde você pode procurar para vender a sua moeda, ok? Então pessoal, se você gostou do nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal, nos ajude a propagar, a difundir, a divulgar a numismática no Brasil e no mundo, tá, inscreva-se no canal, ative o sininho e até o nosso próximo vídeo dessa série em parceria com a 94FM, até mais, fui! Tchau! 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 Tchau!